Qual o melhor lugar pra esquiar na Suíça? É muito relativo de o que você procura, né? Eu acho que, por exemplo, depende da época que você vai. Às vezes tem época que não tem muita neve. Então tem as montanhas certas que, pô, essa montanha sempre tem neve. Então vamos pra lá. Uma delas é o Zermatt. O Zermatt sempre tem ali, né? Sempre tem, né? Aquela Gornigrath ali na montanha, enfim. Então às vezes você tá em dezembro e ainda não chegou a neve com força e acabam sendo as duas opções melhores pra você ir.